Antes mesmo de entrar na porta, um aviso. Aqui é proibido qualquer alimento com glúten. Até aí tudo bem, mas peraí, isso não é uma padaria? E se eu te disser que todo esse pão foi feito sem 1 grama de farinha de trigo? O segredo dessa mágica começa na cozinha, com a substituição de alguns itens na receita. Uma massa de pão simples, que usava de 5 a 6 ingredientes, agora leva até 20. Uma grande adaptação para o Amauri. Padeiro, há 13 anos, teve que aprender uma forma diferente de trabalhar para uma nova clientela. É uma técnica nova, que a gente está se aperfeiçoando agora. Então é novo para mim isso aqui também. Claro, estamos se adaptando ainda devagarzinho. Mas tem vontade de aprender mais? Com certeza. Aqui, até a maquiagem das atendentes precisa ser especial, sem 1 grama de glúten. Quando te disseram isso, o que você pensou? Ah, eu achei legal, né? Para proteger as outras pessoas. Faz parte do serviço, né? Faz parte. Agora virou rotina, né? A gente aprende também outras coisas novas. Com a ajuda de consultores especializados, o Kennedy trabalhou 3 anos desenvolvendo o projeto e 8 meses com o treinamento dos funcionários até abrir o estabelecimento. Iniciativas como essa já são comuns em grandes cidades, atendendo a uma demanda cada vez mais crescente. Então, a nossa ideia, ela partiu de que nós temos conhecidos, né? Temos pessoas próximas da gente que tinham limitações na alimentação, né? Ou seja, assim, eles não poderiam, não tinham dificuldade em sair e comer numa confeitaria comum. Acontece de não só a criança ou não só o adulto ficar refém de não poder ir ao sair, ao ambiente, ao estabelecimento para comer e ficar à vontade. Aqui todos os salgados são assados. Na massa, produtos como milho e arroz, substituição de ingredientes até nos bolos e doces. A primeira coisa que eles falam é que é muito difícil. Eu falo, não, não é difícil, é diferente do que você está acostumado. Então, realmente você consegue fazer um produto similar com outros ingredientes. Então, pergunta de confeitaria, como eu faço um chantilly, como eu faço uma cobertura, como eu faço um recheio? Assim, deste outro jeito, usando esses ingredientes que as pessoas nunca imaginaram. Aqui ninguém deixa de provar essas delícias. Até o café com leite sofreu mudanças. A alternativa parece até coisa de realeza. Leite de amêndoas. É um café com leite, com leite de amêndoas. E não perde nada para o leite normal e até mais gostoso. Quem está feliz são os clientes. A Patrícia sofre das duas alergias, tanto de glúten quanto de lactose. Precisa planejar todas as refeições e dificilmente consegue comer fora. Aqui ela ficou aliviada de poder comer qualquer coisa sem medo. Na verdade, o glúten não é só questão de alergia, mas faz a gente se sentir mal. Você fica cansado e várias outras. Até tacar dia pode estar na pessoa e ela não sabe o que é. Quando você descobriu, ficou feliz que tinha essa coisa que você pode comer tranquila? Bem feliz. Em pouco tempo, tudo aquilo que é produzido na padaria já começou a ser servido em outros locais da cidade. Alguns hotéis já começaram a fazer encomendas e estão servindo no café da manhã para os hóspedes. Antes dos produtos sem glúten fabricados aqui em Foz, a direção desse hotel precisava encomendar de fora ou até mesmo comprar em supermercados para determinados clientes. Não é só porque a pessoa é celíaca ou porque a pessoa tem alguma alergia a lácteos ou a glúten. Também tem a pessoa que quer uma coisa mais saudável. Hoje se fala muito da dieta, do glúten e da lactose. Então as pessoas também vêm buscar, não só porque tem uma intolerância, mas porque estão fazendo uma dieta especial ou porque estão preocupadas com a saúde. E nem precisa ter intolerância. Os alimentos sem glúten e lactose são muito procurados até para quem quer ter uma dieta mais saudável e melhorar o sistema digestivo. E então, vai um pãozinho aí? E aí Bom que é bom, que é bom que tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho Tão gostosinho, 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 quero mais um Mais um, é tão cheiroso e mais um, tão saboroso